Música 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 Amém. Amém. Você está indo muito longe de mim, mas Deus está dizendo que eu tenho visto você. Você tem participado em este Holy Adoration. Ele diz para todos vocês que vocês estão aqui, vocês estão blessed. Mas como você está gostando, o que você está? É isso aí! Não, não, não antes de hoje eu penso, minhas retraso. Minhas honras estão te� também.